E nossa equipe foi chamada até o bairro Itinga, fica na divisa, Joinville com Araquari, por moradores de uma rua que estão com um problemão. A calçada em frente a alguns imóveis precisou ser quebrada para a realização de uma obra da prefeitura e ainda não foi refeita. Além da dificuldade, toda essa dificuldade para a passagem de pedestres que acabam andando pela rua, os proprietários foram multados pela própria prefeitura. Veja só. Desde novembro de 2015, o João, que mora na rua Valdomiro José Borges, convive com uma dor de cabeça daquelas. É que na frente da casa dele e de outros vizinhos, a prefeitura abriu as calçadas para trocar toda a tubulação da via. Acontece que depois que a obra foi concluída, a administração municipal não retornou para arrumar o passeio público. Essas fotos feitas pelo motorista mostram como estava a calçada antes e as máquinas já trabalhando. Estamos sem calçada, a Secretaria do Meio Ambiente já veio aqui, quer que faça calçada, porque é obrigatório calçada, meio fio. As crianças da escola estão passando em cima da via porque não tem calçada. Eu estou tentando arrumar, é um direito nosso, PTU meu tudo em dia. Por estar com a calçada desse jeito, o João já levou inclusive multa da prefeitura. Só conseguiu reverter a situação porque guarda um documento assinado pelo subprefeito da época, em que a administração municipal reconhece que foi responsável pelo quebra-quebra da calçada. Mas agora ele e os vizinhos estão com medo de serem cobrados mais uma vez. A fiscalização passando esse ano de novo, vai vir a multa de novo, vou ter que ir lá arrumar meu PTU de novo, porque estou sem calçada. Já cheguei a receber uma, que o meu PTU era 560, veio 1650, por causa da calçada. Eu tive que perder dias de serviço, fui lá na Secretaria do Meio Ambiente, fui muito bem atendido lá, consegui resolver o meu problema, só que estou pendente com a calçada ainda que a prefeitura quebrou. A Ana mora na mesma via e também teve o passeio público em frente à casa destruído. O PDS reclama que é a gente que mora aqui, que acha que é a gente que fez esse transtorno para eles. Ninguém satisfeito na história, né? Afinal da história não tem ninguém satisfeito. Acho que está na hora deles tomarem uma atitude e arrumar isso aqui. Alguns moradores até já pensaram em fazer uma nova calçada por conta própria, mas segundo eles, além de custar caro, ainda foram informados que não podem mexer sem auxílio especializado por causa da tubulação de gás que passa embaixo da rua. Aí, o negócio é esperar. Por meio de nota, a prefeitura informou que a recuperação da calçada ainda não foi feita devido à falta de material para isso. A previsão é que no decorrer deste semestre seja feita a compra de lajotas e cimento para recuperar o passeio público.